Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para o canal. Hoje eu vim tratar de um tema que foi pedido há algum tempo, de tipos de tela, qual a sua tela ou qual o jeito que você faz suas operações e eu percebi que muitos tinham dúvidas e ficavam seguindo os tipos de telas que vocês vêem no YouTube. O que eu posso dizer disso? Então essa apresentação de hoje é um mais um bate-papo que eu que eu coloco aqui que vocês estão vendo que é você utiliza a tela de outro trader e a gente vai trabalhar isso hoje, ok? Então como seria isso? Existem várias configurações de tela e eu quero trabalhar essa ideia hoje da seguinte maneira. Uma tela tape read, onde tem mista um gráfico, um volume, um book, um VAP que é um Voluntary Price, outro Voluntary Price, aqui um SuperDOM, aqui um Times and Trades, um book, um book filtrado. Isso aqui é uma tela mista de tape read, que é uma escola de trade que gosta de trabalhar no preço, né? No movimento do preço e nas agressões e nas tomadas dos players, né? Mas é um outro assunto para a gente tratar depois. Aqui outra configuração de tape read, uma outra tela muito mais complexa, com mais puramente tape read, tá? Sem nada de gráfico, né? Essa aqui um gráfico de pontos, que trabalha pela agressão do preço dentro dos seus blocos, né? Que eu já expliquei em outros vídeos, gráfico de pontos, 6P, 10P, né? Onde cada box desse fecha de acordo. Se ele for um 6P, cada bloco desse fecha 6 ticks, que seriam 3 pontos, né? Já tem um vídeo falando no canal sobre isso. Aqui, um gráfico de Renko, que também ele trabalha nas pernadas de tendência ou inversão de Renko, né? Que eu vou fazer um vídeo também sobre isso, tá? Explicando um pouquinho mais a fundo. Apesar de ter muitos vídeos explicando, eu vou tentar deixar mais simples sobre gráfico de Renko, como utilizá-lo, qual o melhor movimento do mercado, de acordo que possa você trabalhar com Renko, né? E esse aqui, o mais tradicional, que é Candy Stick, né? Que ele trabalha por tempo. Esse aqui, gráfico 6P, ele é atemporal. Ele não depende de tempo, como o Renko, ele é atemporal. E esse aqui depende do tempo, que aí você configura 5 minutos, 10 minutos, 60 minutos, 2 minutos. Então, cada box desse vai ter esse tempo que você vai configurar na sua tela. Ele só vai fechar quando acabar o tempo que fica marcando aqui no cantinho. Ok, pessoal? Então, esses são tipos, alguns tipos de gráficos e configurações de operações. Day Trade, mas pode ser por Swing Trade. E os gráficos aqui, analisados para quem faz também Swing, em gráficos maiores, né? Diários, semanais. E aí, com isso, pessoal, eu quero dizer uma coisa. Eu vou fazer uma analogia para saber, para você mesmo fazer essa pergunta e você responder essa pergunta para você mesmo. Eu vou colocar uma imagem aqui de um carro. E um belo carro, né? E vou contar uma coisa, uma historinha para vocês. Quem estiver ouvindo e sabe dirigir, já é habilitado para dirigir, né? Se você tem um carro dentro da sua casa, que usa para a família, você, sua esposa, seus filhos, né? Se, por exemplo, sua esposa chega das compras, parou na garagem o carro e você precisa rapidamente ir à padaria, alguma coisa, sair. Se você tiver com pressa, você vai entrar nesse carro e vai dirigir do jeito que ele está, com as configurações que a sua esposa fez no carro. Que configurações? Distância do banco, retrovisores laterais, retrovisores superior, painel com qual estação de rádio. E assim vai essas configurações, se o banco está mais inclinado, pouco inclinado. Aí tem a configuração da pedaleira, a embreagem baixa, a embreagem, que isso aí já é do carro, né? Mas você manda arrumar. Mas as básicas, né? Se você sentar com a sua esposa que acabou de chegar da rua, você está com pressa, você vai sentar, você vai dirigir. Por quê? Você sabe dirigir. Mas vai dirigir de que maneira? Desconfortável. Por quê? Porque está com a configuração de pilotar esse carro dela e não o seu. Mas se você tem um tempo, você vai sentar, puxar o banco, reclinar o banco ou puxar o banco, vai arrumar o espelho esquerdo, vai arrumar o espelho direito e vai o retrovisor de cima. E aí você arrumou para a sua configuração. Então, essa primeira configuração seria do banco, ok? E aí você já vai olhar para a sua esquerda, arrumar o espelho, arrumar o direito e arrumar o retrovisor central. Essa seria uma configuração básica. Para quê? Para que você possa dirigir. Aí você, às vezes, utiliza, às vezes, numa pressa, a configuração do carro da sua esposa ali, que a gente acabou de contar. Você vai dirigir. É coisa rápida, que você vai a poucas distâncias. Mas se você tiver que fazer uma viagem, vocês concordam que vai ser uma viagem desconfortável com a configuração do carro perto do volante ou muito afastado do volante? O retrovisor se olha, você não enxerga. Então, vamos trazer essa analogia do carro para a nossa tela de operações. Correto, pessoal? E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, na pressa de poder operar, nós não nos preocupamos com o que nós nos sentimos confortáveis para operar. E isso pode nos causar alguns problemas. E esses problemas são o quê? Como eu vou operar algo que não é meu? Aí você fala assim, mas como assim, Paulo? A tela é minha, o computador é meu, a conta é minha. Mas, às vezes, nós puxamos configurações de outros traders, tudo bem, assertivos. Mas você concorda que ele arrumou para a maneira dele operar? E isso, eu acredito que é um pecado ou um erro crucial que vai dificultar a sua assertividade com o tempo. Porque você está, ah, mas é uma tela vencedora, é uma tela... Mas para aquela pessoa. E, de repente, a sua maneira de operar não consegue ver o que ele vê. E isso vai nos dar prejuízo no trade. E isso vale, pessoal, para o dólar. Isso vale para o índice. Isso vale para ações. Isso vale para bitcoins. Tem uma tela de operação? Tente procurar. Pegue, olhe sim a configurações de vários. Mas tente achar a sua tela de operação. A sua maneira de configurar. De repente, o cara filtra 40 lotes e você demora muito. Às vezes, você quer ser mais rápido. Então, você filtra 20 lotes. Ok? E aí, vamos lá, pessoal. Pessoal, aqui, ó. O que seria essa imagem que eu coloquei aqui? Essa imagem é de uma ferramenta. E essa ferramenta, como se chama? Um alicate universal. E essa outra ferramenta aqui? São um jogo de chaves de fendas. Ok? Agora, eu pergunto. Pessoal, para que serve? Para que foi criada essa ferramenta alicate universal? Qual a funcionabilidade dela? A função de um alicate universal é o quê? Cortar fio elétrico. Cortar arames finos. Decapar fio de eletricidade. Segurar. Por isso que é universal. Segurar algo ali na parte abaulada dela. Ok? Essa é a função dela. Ok? Vamos lá. Por que certas pessoas usam ela igual a um martelo? Como assim, Paulo? Eu já vi gente utilizar o alicate universal para bater um prego. Já vi pessoas com alicate universal tentando segurar algo para acerrar na mão. Mas uma função que eu já vi é bater prego com alicate universal. Que é um martelo. Então, quer dizer. Ele faz... Você pega uma ferramenta que serve para algo. Ok? E utilizou para outra. No lugar de uma outra ferramenta. Funcionou? Funcionou. Mas de uma maneira incorreta. Uma hora vai dar erro. Uma hora vai escapar ali. Vai fazer um estrago. Ela, às vezes, naquele exato momento, foi útil. Daquela maneira que eu quis. Como martelar o prego. Mas não está correto. Eu usei uma ferramenta de uma maneira que deu certo, mas de um modo errado. Ok? A chave de fenda... Qual a função dela? Por isso que eu coloquei um jogo. Porque para cada tipo de chave de fenda é para cada tipo de tamanho da cabeça do parafuso e com a fenda. Às vezes eu vejo gente pegando a chave de fenda pequenininha e tentando abrir um parafuso enorme com a fenda. Não dá. Ou vice-versa. Pegar uma chave de fenda grande e tentar encoxar um parafuso pequeno. Então, ela tem uma função por ser esses tamanhos para cada tipo de parafuso. Por que muitos usam como talhadeira? É a mesma coisa. É uma analogia que eu estou fazendo. Eu pego uma ferramenta que é para apertar parafuso e às vezes começo a descascar madeira, a abrir buraco na parede. então é uma ferramenta que é feita para uma finalidade mas eu uso para outra dá certo? Dá certo, mas vai estragar, vai dar errado, vai dar algum problema. Uma hora vai dar um problema. Então, pessoal, o que nós podemos trazer isso para o nosso day trade? E isso serve para todos os iniciantes e às vezes alguém que já está a tempo. Às vezes usamos ferramentas e indicadores na nossa tela de modo errado e culpamos isso. Nós não entendemos ou não procuramos entender a finalidade que aquela ferramenta ou aquele indicador foi criado e com isso a gente tenta enxergar algo nele ou fazer algo com ele que não está certo. E eu trouxe aqui algumas delas. Algumas delas, pessoal. O MACD, um volume por nível de preço, médias móveis, volume por volume por negócios acumulativos, um OBV, que é um oscilador igual estocástico, da mesma família do estocástico, que é um oscilador, e uma banda de boiling, muito recriminada. e aí, pessoal, o que seria esse volume aqui? Cada barra dessa é o volume negociado nesse nível de candles. Então, quando a gente olha um indicador, uma ferramenta igual a essa, eu estou querendo saber que essa barrona aqui foi esse movimento aqui. ok? Então, a gente precisa entender as ferramentas que elas foram criadas para poder o que? Entender para que ela serve. Então, se eu olhei esse crescimento de volume, ele está me dando esse crescimento no meu nível de preço. Lembram que na aula de WeCoffee eu falei para toda oferta e procura eu preciso ter o que, pessoal? Nos níveis, se eu tiver num nível de preço comprador só e vendedor naquele nível, ele não tem, ele tem uma absorção. Só que eu preciso ter alguém o que? eu tenho que ter uma intenção, eu preciso ter o esforço de alguém em querer levar aquele nível de preço para cima ou para baixo, que é volume por nível de preço. Alguém agrediu o mercado, alguém está com intenção no mercado, alguém está, algum player está tendo o que? ele quer reagir aquilo, ele precisa, ele tem pressa de consumir novos níveis e aí os lotes vão acabando num nível e vão subindo para outros níveis. Então, o MACD, o MACD, o famoso MACD, pessoal, o MACD, cara, ele foi embasado em médias móveis que seguem tendência, o MACD era a família que seguidor de tendências, e também de convergência ou uma divergência. Ele foi inventado esse indicador por um cara chamado Gerald Apple na década de 60 e ela teve a sua amplitude no mercado financeiro nos anos 80 que faz a diferença de dois sinais, um rápido e um lento. Então, não adianta esse cara ele vai ter uma utilidade muito boa numa tendência. Ok, pessoal? Olha, viu que um indicador ele tem ele tem registro, ele tem quando ele nasceu, por que ele foi criado e para que ele foi criado e por quem. então é isso a importância de você conhecer as suas ferramentas. E aí, o que eu posso dizer mais para vocês? Os osciladores estocásticos que é desenvolvido para mostrar a relação entre preço e fechamento de uma ação ou de um ativo em suas máximas e mínimas durante certo período de tempo. ele é muito utilizado para tentar prever movimentos no preço do mercado seguido por pensamento do seu criador que falava que o indicador de oscilador estocástico não segue tendência de preço, volume ou qualquer coisa assim. Ele segue a velocidade do momento do preço. Olha que legal, pessoal. ele segue a velocidade do momento do preço e como regra os movimentos no momento que mudam antes do preço. Isso são palavras do criador do estocástico. Ok? Então, o que eu posso dizer para vocês? George Lani que criou o estocástico em 1950 ele fez essa ferramenta para isso. E é onde nasce o OBV que é o que o OBV? O OBV ele é um oscilador também tá? Que ele é o que? On Balance Volume o volume por balanço né? Criado por quem? Grinville Joseph se eu não me engano Joseph Grinville em 1963 tá? Onde ele queria ver essa mudança de divergência se tá caindo o OBV de repente esse cara tá subindo olha a divergência entenderam pessoal? Esse cara aqui pode ser que uma hora né? Ele para aquele movimento do mercado ele não seja então você tem que ter esse jogo de cintura para você saber qual a ferramenta que você vai usar para aquele tipo de mercado ok? O volume multi-profile ele trata de muito que é o e-coffee puro olha isso aqui pessoal olha esse nível olha o caixote aqui ó áreas de maior volume né? Que teve a negociação com esse nível de preço sul aqui ó olha aqui a rejeição dos preços olha o que trata isso aqui ó pessoal olha o sino esse cara aqui ó a região tá? olha a região olha o caixote aqui pessoal opa fazer mais bonitinho olha aqui ó olha onde ele tentou romper e voltou para dentro do caixote ele tentou romper teve a rejeição aqui ó escassez né? de movimento e voltou a subir e entrou de novo dentro do caixote então é isso que vocês tem que usar essas ferramentas ok? banda de bowling pessoal banda de bowling esse cara tão recriminado no mercado né? e e John Bollinger um americano analista financeiro tá? que na década de 80 colocou as suas estudos de volatilidade pessoal é isso que o cara fez banda de bowling ela foi criada para ver a volatilidade dos preços por período tá? indicador de volatilidade formado por duas médias móveis né? então muita gente fala às vezes muita gente usa isso aqui ah fechou fora fechou dentro pessoal isso são setups criados para uma ferramenta olha aquele que eu te falei a ferramenta foi feita para uma coisa e está sendo utilizada para outra dá certo? dá mas tem horas que dá errado você entendeu pessoal? e e banda de bowling vai ajudar você saber que houve uma volatilidade implícita no cálculo que veio para cá por isso que usa boca do jacaré jacaré fechando a boca o que ele está te dizendo quando ele estreita esse ponto é lateralização preços que vão consolidar quando ele abre a banda é que ele está ampliando o seu movimento de tendência e a gente vai falar mais sobre isso ok pessoal e aí nós vamos trabalhar dar uma atenção agora que foi o pedido de um seguidor do meu canal tá para esse cara aqui fibonacci também outro cara muito recriminado mas para alguns traders mas de uma grande valia para quem gosta de análise gráfica e price action Leonardo Fibonacci né conhecido como Leonardo de Pisa ou Leonardo Pisano ou ainda Leonardo Bigolio mais conhecido como Fibonacci ele foi um matemático italiano pessoal nomeado como o primeiro grande matemático europeu da idade média é considerado por alguns como o mais talentoso matemático ocidental da idade média tá e tudo isso eu não vou entrar a fundo tá isso é fácil pesquisar no google tá vocês façam isso ele foi chamado para contar coelhos tá e ali ele começou a achar uma relação matemática né chamado de número áureo e eu gosto de ver o ogro falar que o dia que Fibonacci der errado o buraco negro engole tudo né mas isso é só uma observação o que vai nos interessar é o que tem Fibonacci tá então esse aqui seria a teoria de Fibonacci tá que é o que tudo é feito com Fibonacci hoje pessoal a natureza é feita a sua geometria com Fibonacci são construídos prédios casas tudo tem algo de Fibonacci então 0 1 0 mais 1 dá 1 1 mais 2 dá 3 3 mais 5 dá 8 8 mais 13 21 21 e assim vai pessoal tá mas isso é matemática tá a galáxia é feita na razão áurea da proporção Fibonacci e aqui uma relação de Fibonacci analisada como uma sequência numérica que não passa de simples organização de números que recebe um toque lógico matemático isso aqui é uma leve explicação de Fibonacci tá mas aonde eu quero chegar com Fibonacci pra vocês hoje no trade eu quero que você o que eu quero demonstrar pra vocês é o seguinte eu eu não uso Fibonacci com as porcentagens tá como você traça Fibonacci por exemplo eu tô numa tendência de alta ok ele parou no topo tá tá tendo uma realização o que eu faço eu coloco a retração Fibonacci né ferramenta de Fibonacci que tá na sua plataforma clico aqui e arrasto até o fundo aonde ele realizou tá e começa a subir a tendência porque se ele entrou numa tendência de baixa eu quero saber até onde ele vai retrair para eu tentar enxergar uma retração dentro de aqui no caso de Fibonacci 38 50% deste movimento e 61% ok mas na configuração de Fibonacci da sua plataforma eu posso substituir essa porcentagem pelo valor do preço e aí esse porcentagem seria o nível de preço que está o meu ativo que no caso eu trabalho dólar né e essa proporção aqui é o que me interessa para os canais que o dólar trabalha e aqui as suas amplitudes de volatilidade que me interessa tá aqui outro exemplo um gráfico de Kendall o fundo Fibonacci traçado ah mas como eu traço ele do fundo se ele está do fundo vamos supor aqui ó ele está nesse fundo né e ele começa a ter essa pernada e vai ter essa retração eu ponho o ponto meu do mouse aqui puxo de 0 a 100 correto e vejo quanto ele vai me traçar o nível de Fibonacci aqui ok pessoal deixo aqui fechar essa ferramenta e aí pessoal o que eu quero que que era a intenção disso era explicar que as ferramentas as ferramentas tem que ser usadas para o que elas foram criadas e isso é muito importante para o seu aprendizado no day trade porque em cima disso eu começo a entender que eu preciso eu preciso saber qual ferramenta para utilizar para aquele ativo dólar índice opções bitcoins e de acordo com o que ele está se movimentando está lateral se ele está lateral eu preciso saber quais os níveis que eles estão trabalhando né a minha máxima mínima se ele está em tendência eu preciso ter algo que que é um é caçador de tendências o macd vai ser um grande uma das mais famosas é preciso saber se naquele nível de preço para movimentar está tendo naquele suporte a resistência qual o volume aí tem o volume por quantidade por né que é a ferramentinha a vai ter o volume de profile vai ter o tpo profile vai ter inúmeros indicadores e tem os que são feitos por outros traders para auxiliar na agressão na tomada né então pessoal antes de usar uma ferramenta ou um indicador tente saber como ele foi criado para que ele foi criado tá para que você não tenha prejuízo e encontre ou cupe a ferramenta porque é aquele negócio que eu expliquei no comecinho a gente usa uma ferramenta às vezes como um setup e ele pode nos dar ruim em algum momento é alguns gostam de usar três indicadores quatro indicadores pessoal aí vem a parte do carro achem o modo confortável de vocês operarem montem a sua tela mas para você montar a sua tela você tem que conhecer muito bem o seu carro muito bem a sua tela você tem que saber o que você vai seguir tape read price action ou análise gráfica análise de fluxo ah mas eu eu gosto de um pouquinho de cada mas usa a técnica vê qual parte da técnica você começa a estudar e gostar é bom conhecer todas as técnicas é ótimo você entendeu eu quero eu quero o fundamentalista mas o fundamentalista vai mexer com drives panorama vai mexer com taxa de juros vai mexer com dólar justo paridade de moedas só que ele precisa estar agregado a algo e esse algo pode ter que ser fluxo porque não adianta você saber ah o dólar está caindo lá fora ah aqui no Brasil ele está subindo olha não tem relação ah o DI estão sendo comprado há 30 anos há 5 anos ah ponta longa ponta curta ah e aí de onde é tanta coisa que você acaba não entrando no trade então você tem que traçar ah eu traço da abertura ou do preço justo ah um por cento pra cima um por cento pra baixo só que aqueles pontos que você traça tem que ter um fundamento pra entrar comprado ou entrar vendido de acordo com a sua análise o seu panorama que você traçou e para isso a sua tela tem que trazer essas informações poxa Paulo eu não sei qual tela eu vou trabalhar Paulo então estude vê qual que você no simulador ache mais confortável pra você que os seus estudos encaixam para você operá-lo para você dirigir esse carro chamado day trade ok pessoal e o ativo fica pra qual vocês queiram operar eu falo de dólar então ah fala um pouquinho mais porque eu estudo ele ok e eu falo o seguinte cuidado pessoal pra quem é iniciante ah eu tenho duas telas um dólar e um índice é errado não vou dizer que é errado quem sou eu pra dizer que é errado só digo pra vocês é cada um tem seu fundamento tem sua particularidade o dólar trabalha em cima de taxa de juros paridades de moedas não o índice trabalha em cima das ações os bigs que são Petrobras que são a Vale né e outros junto com uma Nasdaq então tem outras influências não não olha essas correlações pessoal cuidado e eu digo o seguinte o dia que você tiver a consistência no ativo que você escolheu porque você já estudou tá estudando ah eu de manhã faço o meu dinheiro de cada dia no dólar a tarde eu vou operar ações do milho uma Petrobras uma Vale mas você fez o seu que você se especializou você entendeu pessoal na parte da manhã a tarde você vai fazer outro e cuidado nesse início eu tô perdendo dinheiro no índice eu tô não cuidado gosta de índice estude o índice é vê as informações que impactam no índice tudo bem pessoal muito obrigado espero ter ajudado com essa apresentação é é mais focado pra que dê um uma bússola um norte pra vocês porque eu eu precisei desse norte pra não ficar buscando tela de fulano tela de ciclano tela desse trade bom você pode até trazer mas daquela tela dele qual é a configuração que ele usou e as vezes você baixa pela internet ou de um curso ou que alguém manda uma configuração do profit ou do trade e você nem sabe tem que ficar as vezes nem olha na configuração pra saber quanto ele tá filtrando um book ou quanto ele porque ele colocou aquele candle então é isso que eu quero que vocês comecem a se questionar como eu vou dirigir essa máquina chamada day trade ok muito obrigado e logo logo eu estarei postando a aula de volatilidade com banda de bola e pra achar os canais com fibonacci eu vou colocar as duas e mostrar que tem uma assertividade nesses canais que o dólar trabalha que são as liquidez ou é uma palavra meia não sei se algum de vocês já vai ter escutado simetria do mercado ok obrigado valeu e fico muito feliz por todos que estão gostando desse canal porque a intenção é ajudar vocês como eu precisei de ajuda muito tempo atrás e tive ajuda e tô estudando e buscando cada vez mais conhecimento obrigado pessoal e até a próxima